A partir desta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social vai orientar os usuários sobre a nova forma de retirada de medicamentos. Agora os remédios serão fornecidos apenas pelo Sistema Único de Saúde. Sobre este assunto eu converso agora com Marilena Negro, que é Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social. Secretária, qual a razão desta mudança? Bem, desde 2009 as secretarias e todos os serviços sociais, elas têm que seguir a tipificação da assistência e poderia já ter feito isso de forma gradativa. 2013 é um ano decisivo que nós temos que devolver para a saúde, o que compete à saúde, também por decisões do Conselho Nacional de Saúde, não só da assistência social. Então, com isso, nós vamos fazer, fizemos, aliás, várias ações com a Secretaria de Saúde, no sentido de estudar a quantidade de medicamentos que hoje a gente oferta pela farmácia da Semad, de ser em torno de 500 pessoas ao mês, mas para nossa surpresa, a maioria dos medicamentos já se encontram na lista do Rename, do SUS, e alguns poderão ser incluídos, que não estão, na lista da medicação municipal. Então, com isso, nos dá uma certa tranquilidade, facilita para o usuário a busca na própria unidade de saúde, mas, ainda assim, nessa fase de transição, nós estamos mantendo um convênio com uma farmácia, ele tem um valor semestral de 80 mil reais, que a gente vai manter para situações especiais e que não sejam contempladas em algum momento pelo SUS. Mas é uma situação transitória que tem que estar definitivamente resolvida em 2013, porque em 2014 não poderemos fornecer gastos na assistência que são da saúde. Então, acredito que está tudo bem encaminhado para que não tenha nenhum impacto negativo para o usuário. Quais são as outras ações dessa reestruturação? São várias delas, mas acho que uma importante de informar é uma alteração de endereço, que o CREAS, que hoje funciona na Avenida Doutor Cavalcante, ele vem para funcionar na Rua Marechal, número 504. E o Conselho Tutelar, que hoje funciona na Marechal, vai para o mesmo endereço do CREAS, na Avenida Doutor Cavalcante, 973. Então, fica aí a população, é tudo pertinho, acho que também não haverá grandes problemas, mas tudo isso é para uma prestação melhor dos serviços sociais na cidade. A assistência social, ela tem que ter suas portas abertas para a comunidade e a gente está reestruturando nesse sentido. Ok, obrigada pela participação. Tatiane Bardi para o Jornalismo da TV Educativa. Jornalismo da TV Educativa. Jornalismo da TV Educativa.